A gente vindo agora mais para os nossos dias, a gente percebe o quanto mudou essa questão do movimento negro. A gente tinha algumas lideranças na época, que nem você, que tinha o Cláudio, que tinha o Casimeiro, enfim. Antes tinha a Silvia, antes ainda dentro da gente tinha o Cunha. Os meninos, o Ivaer, o Cunha, o Cunha. E hoje nós já não temos isso. Não tenho, até porque eu acho que a questão de cargo ficou pior. É lógico que precisa ganhar, eu acho, mas ficou uma disputa por esse cargo, que é um cargo só. Embora ele deu cargos, ou distribuiu cargos em setores diferentes, pelo menos dizem que o Paulo Otomani foi um que mais deu cargos para negros, assim, em vários lugares. Eu não sei te dizer qual e nem sei te dizer quem é. Mas esse cargo ficou super disputado. Eu lembro, assim, que começou, cada vez que tem, assim, esse cargo livre, eles vão tudo para a casa do Calaus. E eu falava, assim, para o Germano, vocês não pensam que vocês são meia dúzia de neguim, que não vai, que vocês não vão resolver. Nós precisamos ser mais fortes, precisamos ser bastante gente. Nós precisamos chegar lá com força. Agora você vai lá, já tem um nome, quer dizer, a Pense, quer dizer, Associação dos Negros Pensadores de São Carlos. Aí vocês vão lá, você, o Calaus, era um empresário, você tinha um bom cargo na prefeitura. Quer dizer, pegava uns neguinhos razoáveis, assim, que estavam numa situação boa, e não conseguiam mesmo.